Eu daria um dentinho da frente pra saber qual é o tema da redação do Enem de 2022, inclusive porque esse é unânime, a pergunta que vocês mais fazem aqui neste canal Redação Online. E talvez eu não acerte, ou talvez eu até acerte, né? Vai que Deus hoje ajuda, colabora, e eu chuto o tema que vai cair. Mas se isso não acontecer, eu trouxe aqui vários, 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 vários temas que podem te ajudar muito no dia da redação. Se não cair em alguma temática, mas pode cair em algo muito próximo e você pode também usar de repertório e ampliar aí os seus conhecimentos, a sua mente, pra gente falar sobre a redação do Enem e qual é esse tema aí tão ansioso, tão esperado. Vem comigo! Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, prof de português e redação aqui do Redação Online, né? Vocês estão me vendo sempre por aqui. Eu tô sempre aparecendo pra vocês, fazendo dica de redação, dica de língua portuguesa, muito conteúdo lá no TikTok, lá no Instagram. Vocês me veem sempre, praticamente, a Garota Redação Online, a Garota Plataforma, né? Porque você sabe, se você não conhece ou se você já conhece, o Redação Online é a maior plataforma de correção de redação que a gente tem hoje aqui no Brasil. Então a gente corrige a sua redação, seja qual for a banca, tá? Seja qual for o seu objetivo, a gente corrige a sua redação. Isso é muito importante, porque uma redação corrigida é aquela que você entende os seus erros, e aí você faz o quê? Melhora cada vez mais, tá? Então não esquece, deixa o like, ativa a notificação e fica aqui por dentro do canal pra gente agora chutar, animar, né? Uma possibilidade aí de tema pro Enem 2022. Primeiro tema que todo mundo quer que caia e todo mundo chuta é pandemia. O que eu acho sobre esse tema? Se tem possibilidade de cair pandemia na redação? Eu acho que não tem possibilidade de cair pandemia na redação, mas por que eu vou trazer pandemia aqui como um possível tema? Porque pandemia é um possível tema pra você usar em qualquer tema, em qualquer repertório. Se cair no mercado de trabalho, você usa de repertório como o trabalho mudou devendo a pandemia. Se cair saúde, você vai poder usar a pandemia como um momento aí tão conturbado que a gente olhou tanto pra saúde. Se cair educação, mesma coisa, né? Se cair idoso, vamos falar de pandemia. Se cair tecnologia, vamos falar de pandemia, tá? Se cair criança, vamos falar da criança na pandemia, vamos falar da educação da criança, né? Vamos falar sobre exposição, super exposição, o tempo em pandemia. Vamos falar de ressaca digital. Então pandemia não é um tema que vai cair no Enem, mas é um tema que você tem que pensar sendo um aliado seu na hora da gente falar sobre repertório. E agora sim, agora os possíveis temas da redação do Enem, tá? O primeiro, acho que racismo e discriminação racial ou social, tá? Tem tudo aí a ver com o Enem e poderia cair, né? Quando a gente fala racismo e discriminação social, discriminação racial, a gente vive hoje um momento até bem xenofóbico da questão entre Sul, Nordeste, tá? Essa divisão entre estados brasileiros, entre regiões. A gente tem a questão das raças, da imigração. Então quando eu trago racismo e discriminação social, tô dizendo que são todas as variáveis que a gente tem aí que podem excluir grupos sociais, seja por cor ou por escolhas, né? Então por diferenças, tá? Então discriminação social é um tema sempre pra você pensar porque tem muita consonância, tem tudo a ver com o Enem. O segundo tema é desigualdade social no Brasil. A pandemia mostrou pra gente hoje também um nível maior de desigualdade. Ela aumentou a desigualdade social, né? Porque ela tirou as pessoas que tinham rendas não fixas, trabalhos informais, né? Tornou o pobre um pouco mais pobre, tá? E a desigualdade no Brasil, hoje a gente tem um país aí com uma dimensão continental, um país super grande, e a gente vem nesse embate político também entre socialismo, capitalismo. Então o quanto o Brasil hoje é um país rico em recursos, rico em natureza, mas permeia, permanece com a desigualdade social. Então cair em desigualdade social seria muito legal pra gente debater até a meritocracia que é tão falada hoje no país. Terceiro tema, preconceito linguístico. Será que eu posso errar ou eu não posso errar? Será que as variáveis aí dos interiores, será que a linguagem que a gente usa na internet, ela causa um preconceito? Será que eu olho pra uma pessoa e pelo fato dela falar errado, eu a trato de uma maneira não adequada? O quanto o preconceito linguístico aí interfere nas atitudes e no dia a dia das pessoas, o que não deveria, porque a gente não precisa fazer, a gente não deve fazer diferença das pessoas por elas terem mais ou menos estudos. O tratamento com as pessoas no dia a dia, ele precisa ser igual. Então hoje o preconceito linguístico, ele está entranhado em as pessoas errarem e elas serem desconsideradas da sociedade ou elas não serem ouvidas ou você não querer que elas estejam perto de você porque elas são inferiores. Errar, todo mundo erra, tá? Eu sou professora de língua portuguesa e digo pra vocês assim de muito coração aberto que errar, todo mundo erra. Quarto tema, família contemporânea. As novas formações familiares que a gente tem, né? Essa transformação que as famílias vêm passando, tá? Famílias hoje formadas às vezes por duas mães e crianças e filhos, dois pais, pai e mãe em casas separadas, só mães, só pais. Então, como a nova formação familiar acontece hoje no Brasil? Regulamentada? Não regulamentada? Quais são os preconceitos? Quais são as dificuldades que a família contemporânea enfrenta? Quando a gente fala de família contemporânea, também não é só essa formação, né? Pai e mãe ou quem's, quem pai e quem mãe. Mas como é formada o cotidiano da família contemporânea? Extremamente digitalizado, poucas conversas pessoais, pouco tempo de qualidade em casa. Família contemporânea é muito mais do que você olhar quem é pai e quem é mãe e o preconceito que existe em relação a isso. Mas você olhar também a constituição, como essa família se constitui no dia a dia, como é a dinâmica, como ela funciona e como esses novos, né? As novas crianças aí vêm se formando através da família. Como essa família vem perpassando aí os valores, conhecimentos. Ou é a família do pó de tudo, né? A família do eu não nego nada para o meu filho porque eu deixo ele muito tempo sozinho. Então, família contemporânea é um caso de estudo. Já o próximo tema, crise econômica mundial. Claro que pode citar a pandemia, como eu falei lá no início. Guerra da Ucrânia, Rússia, né? Toda a questão, morte da rainha Elizabeth, pandemia com as mudanças econômicas, a questão do desaceleramento que a gente teve na economia e a volta retomada. Então, crise econômica mundial hoje, ela é evidente, ela acontece. A gente tem aí Venezuela ainda com o caso, a gente tem a Argentina, né? As fronteiras com o Brasil ainda muito sensíveis, muito debilitadas em questão econômica. Como que o Brasil se estrutura em relação a isso. Quais são os desafios do Brasil hoje na crise atual econômica. Trouxe também para vocês a pobreza social no Brasil. Um tema que se envolve com pandemia, sempre. Um tema que envolve educação, um tema que envolve cidadania, um tema que tem bastante a ver com o ano passado, quando falava de registro civil e cidadania, porque a pobreza social é um problema que persiste, né? E dificilmente alguém consegue sair da pobreza social. Então, o quanto a pobreza social hoje te mantém na persistência de ser pobre como um alimento até de um ecossistema, né? Que talvez precise, dentro do Brasil, existir os ricos e os pobres e a desigualdade social para que a máquina rode hoje como ela já vem rodando há muitos anos. Então, é um tema sensível. Talvez não tenha se coragem de falar sobre ele, mas é um tema bem interessante para o Enem. E, por fim, sistema educacional brasileiro. Esse sistema que vem passando aí por tantas dificuldades. Exige uma reciclagem do professor. Existe valorização do profissional. Exige dedicação do aluno. Exige novos conhecimentos que a escola tradicional não consegue passar. Exige um olhar para as novas profissões. Exige tecnologia, que não é só levar um tablet para a escola. A tecnologia é você conseguir, né, caminhar junto com o aluno dentro das necessidades do novo mercado que ele tem. Então, o quanto em crise, em caos, está a nossa educação brasileira. São vários temas aí, vários temas sensíveis para a redação do Enem. Pode cair muito deles e pode não cair nenhum. E a minha última aposta, só um plus de aposta, eu queria muito que caísse este ano algo sobre o idoso. Eu acho que o idoso no Brasil precisa ser repensado e olhado. Novas políticas públicas, um novo comportamento da família para com o idoso. Os idosos sozinhos, os idosos sem famílias, as famílias reduzidas, sem mão de obra, para ajudar a cuidar desse idoso. Então, também a crise na previdência, a aposentadoria. Como é o idoso hoje no Brasil? Isso é só um plus. É algo a mais que não sai da minha cabeça este ano que eu quero muito que caia o idoso. Quem sabe a gente volta nesse vídeo e diz assim, ai, chai, caiu o idoso. Ou não? E me conta aqui também nos comentários qual é a sua aposta para o Enem de 2022. Te espero no próximo vídeo, aqui na próxima aula. Um beijo e acessa a plataforma do Redação Online, hein?